Música A Embrapa está desenvolvendo um tipo de alface que contém até 15 vezes mais a quantidade de ácido fólico do que a tradicional. O nutriente é encontrado em folhas verdes escuras e é conhecido também como vitamina B9. A falta dele no organismo de mulheres grávidas pode prejudicar a formação do feto. O ácido fólico ajuda a prevenir doenças como câncer e depressão. E segundo pesquisadores, duas folhas da alface modificada por dia contém a quantidade recomendada do nutriente. A equipe da redação da NBR foi conhecer a pesquisa do novo vegetal e mostra nesta reportagem. Em muitos países, principalmente os países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, existe uma deficiência muito grande de ácido fólico. Em alguns países isso tem sido medido e tem sido encontrado entre 30% e 50% da população com deficiência alta de ácido fólico. Justamente porque a alimentação é cada vez mais deficiente em vitaminas essenciais, embora as pessoas estejam comendo calorias, muitas vezes estejam comendo em quantidade suficiente de calorias, mas não de determinados nutrientes, principalmente aqueles que são degradados durante o processamento de alimentos. O Brasil registra por ano o nascimento de 1.800 crianças com má formação do cérebro. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o Brasil é o quarto país do mundo em nascimentos de bebês com o problema. A deficiência de ácido fólico está firmemente associada a má formações de bebês, como anencefalia, lábio leporino, espinha bífida, etc. Mas uma série de outras doenças, por exemplo, tem sido associada a depressão em jovens e adultos, tem sido associada a alguns tipos de câncer em homens e tem sido associada a várias doenças de pele também. Para facilitar o consumo de alimentos que contenham ácido fólico, a Embrapa Recursos Genéticos Biotecnologia desenvolveu uma variedade de alface que contém 15 vezes mais essa vitamina. A alface é uma planta, é a folha mais consumida pelas pessoas no mundo e também no Brasil. E é uma planta que é consumida crua, de tal forma que, como ela não é processada por vapor, não passa por calor, não ocorrem perdas dos principais vitaminas presentes nas folhas. Ao contrário, essas vitaminas podem até aumentar se as folhas já colhidas ficarem expostas à luz. O ácido fólico é presente em folhas verdes escuras, a principal fonte é o espinafre, mas não é uma planta muito consumida como o alface, por isso nós buscamos aumentar vitaminas importantes, como é o ácido fólico, em uma planta que é popularmente consumida. A vantagem do alface é que, além de ser uma hortaliça que faz parte da dieta da população brasileira, ela pode ser ingerida crua, o que é muito melhor para a absorção das vitaminas. O ideal é que a pessoa consuma por dia 400 microgramas de ácido fólico. Se a pessoa consumir duas folhas dessa por dia, estaria ingerindo 70% da quantidade diária necessária de ácido fólico, enquanto que se fosse um alface convencional, seriam necessários, no mínimo, seis pés como esses. Após seis anos, a pesquisa está em fase de testes em animais com bons resultados. Nós temos as plantas já geradas, mas elas precisariam passar por um processo de regulação, e esse processo regulatório exige uma série de análises para que essas plantas possam ser aprovadas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e pelo Ministério da Agricultura, para que possam ser cultivadas. Isso é um processo relativamente longo. Cinco anos para que se façam essas análises, que se faça um pedido de liberação comercial de uma variedade. Legenda Adriana Zanotto